Eu estou aqui numa empresa que provavelmente vai fazer a nossa carreta no sertão, sonhando com isso, sonhando com esse equipamento que vai alpeçar tantas comunidades do nosso sertão. Isso é uma grande diferença, porque nós não estamos falando só de uma carreta, nós estamos falando de 50 missionários que ao longo do ano vão continuar nas ações de prevenção, ao longo do ano nas ações de educação, vão continuar falando de Jesus, fazendo discípulos de Jesus. É um projeto que vai transformar essa região como o novo sorriso da Amazônia tem transformado aquela região. Para conhecer mais do projeto, 6, 7 e 8 de outubro, às 20 horas, conferência Um Sonho Chamado Brasil. Um Sonho Chamado Brasil